Um novo relatório da ONU alertou que o mundo corre o risco de um mortal retorno da AIDS se os países mais afetados pelo vírus não expandirem o acesso aos tratamentos antirretrovirais e aumentarem seu foco em impedir novas infecções. De acordo com um estudo realizado pelo NIDES e pelo jornal médico The Lancet, sustentar o tratamento e a prevenção de HIV nos países africanos mais afetados ao longo dos próximos 15 anos exigiria pelo menos um terço do total de despesas de saúde dos governos. Por isso, é fundamental o crescente apoio internacional para ajudar esses países. O relatório reconhece o progresso sem precedentes que tem ocorrido ao longo dos anos em relação ao aumento do acesso do tratamento de HIV. A ONU tem insistido na necessidade de abordagem rápida e destacado a urgência de se focar nas cidades e comunidades mais afetadas pelo HIV para acabar com a epidemia de AIDS em 2030. Em particular, a abordagem exige esforços nos 30 países que juntos respondem por 89% das novas infecções por HIV em todo o mundo. Apesar de alguns avanços na luta contra a doença, o relatório destaca que a taxa de novas infecções por HIV não está caindo rápido o suficiente. Isso, combinado com o crescimento demográfico em alguns dos países mais afetados, aumenta o número de pessoas que vivem com HIV e que precisarão de terapia antirretroviral. Como resultado, o estudo apela para urgências de intensificar os esforços, demandando dos governos o progresso na prevenção do HIV e também na expansão do acesso ao tratamento. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Rio.